Quer saber que carregador deve usar para o seu carro elétrico? Em primeiro lugar, confirme qual a potência útil máxima do seu veículo no manual de instruções ou no documento único automóvel. Depois, escolha o carregador adequado, já que não são todos iguais, variam consoante a potência. Cada posto de carregamento é classificado de acordo com a sua potência. Existem postos de carregamento normais, destinados a veículos com potência até 22 kW, rápidos, entre 50 e 150 kW, e ultra rápidos, para potências iguais ou superiores a 150 kW, que permitem carregar 80% da bateria em menos de uma hora. Só podem ser utilizados por carros totalmente elétricos e com tecnologia compatível. Dependendo da potência de cada posto, podem estar disponíveis vários tipos de carregadores automadas. Os mais comuns são os tipo 2. Os tipo 2 ou Menex são os mais utilizados na Europa. Podem ser utilizados para o carregamento com corrente alterna até 22 kW e permitem o carregamento de viaturas 100% elétricas, assim como de híbridos plug-in. Existem ainda outros dois tipos de tomadas, que permitem um carregamento mais rápido, através de corrente contínua, exclusivas para veículos 100% elétricos, as Charged Move e as Combined Charging System. Lembre-se que o carregador deve ser adequado à potência do carro e evite utilizar carregadores com potência superior para garantir o bom funcionamento da bateria, poupar energia e dinheiro. Na app Via Verde pode ver a potência e os tipos de carregadores existentes em cada posto. Independentemente do carregador e posto que escolha, com o serviço Via Verde elétrico, o custo por kW é fixo. Simplifique a sua vida e comece já a utilizar a app Via Verde.